Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu vou repetir aqui uma coisa que eu tenho dito ao longo dos últimos dez anos, por aí assim. O Brasil não vai conseguir encontrar o caminho da sua liberdade, o caminho da sua independência, o caminho da sua verdadeira força, tanto política quanto econômica, enquanto não se livrar desse discurso que é feito pelo PT. É um partido só de discurso, feito por essas pessoas que realmente buscam sempre obscurecer o trabalho de quem luta pela verdade, de quem luta por um país melhor. Eu digo isso porque eu quero mostrar para vocês uma coisa assim deprimente. São cenas de vídeos que eu recebi pela internet, nos grupos de WhatsApp e também por parte de amigos, várias vezes, foram replicados várias vezes, mas que infelizmente não tem a ressonância necessária. As pessoas parecem que não querem acordar, parecem que querem viver permanentemente sob a ameaça, com essa espada em cima da cabeça delas, do atraso, do subdesenvolvimento, da falta de emprego, da miséria absoluta num estado que é o mais pobre da federação brasileira e num país que está sendo transformado, que está sendo melhorado, mas que ainda existem forças do atraso que insistem em continuar trabalhando para que o Brasil seja um país medieval, seja um país antiquado, seja um país sem liberdade de expressão, inclusive porque muita gente faz da liberdade de expressão a apologia da bajulação aos poderosos e do ataque àqueles que querem transformar melhor o país. Isso quando eles não censuram as pessoas, impedem as pessoas de realmente trabalharem, de realmente fazerem alguma coisa que possa ajudar o Brasil a se desenvolver. Mas eu quero te mostrar essas imagens aqui para que você fique por dentro do que realmente acontece nesse país. Mostra no estado mais pobre da federação, que é o estado do Piauí, governado pelo PT, há quase 20 anos os carros da polícia militar sendo empurrados por policiais militares, por falta de combustível. Falta de combustível. E alguns casos também já tive informações, inclusive no próprio ano eleitoral de 2018, quando ele foi reeleito atual governador para o quarto mandato, várias cenas dessa natureza. Só que essa é uma cena que se repete, se renova, e acontece no mesmo dia em que o secretário de segurança lança uma licitação no valor de 102 milhões de reais para adquirir viaturas para a polícia militar. Veja aí com seus próprios olhos, tire suas conclusões. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, que autoridade moral eles têm para falar de quem quer que seja, tanto do presente quanto do passado? Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.